outra atenção na verdade o que vendo, o que faz a imagem de um artista as vezes não é muito pela obra é pelo nome por exemplo, existe perdão-me dizer isso, grandes mestres que eu conheço há por exemplo mestre quando tem já nome tem nome no mercado estamos falando de Álvaro Macieira o mestre Guilherme Mampuia tantos artistas bons, não estou a falar que fazem trabalhos excelentes são grandes mestres, mas também eu conheço grandes artistas também, de nome quer dizer, pegou seu pincel e há, mas qualquer um vai precisar de uma obra por exemplo, quem não precisa de uma obra do mestre Guilherme Mampuia quem que não quer uma obra do mestre, nem que for um risco quem que não quer só o nome é a obra do Mampuia exatamente, Álvaro Macieira quem não quer uma obra, por exemplo, em casa é do Álvaro Macieira, nem que for um risco quem não vai querer quem não vai querer um obra do professor Gustavo quem não vai querer então são artistas que têm nome o mestre Gustavo, por exemplo são pessoas que têm nome são pessoas que pintam mais de 40, 30 anos então, não se compara com Calunamba por exemplo, nós estamos a vir cada tempo é um tempo pronto vai chegar exatamente, nós respeitamos nossos mais velhos respeitamos nossos mais velhos, na verdade graças a eles que nós estamos a seguir os traços mas eu estava, quando falava das empresas de tinta sim, sim mas eles produzem mas produzem a mesma tinta ou será que já se produzem essas tintas acho que é tinta acrílica ou uma coisa assim não sei, né também para para esses retratos imagina se Namib não tem não vão para lá como é que fica aquilo que são os preços então se vão quanto mais isso será que faz com que os preços e seja mais um pouquinho puxado é verdade, sim por exemplo, Namib por exemplo passo aí a publicidade já é isso aonde vende tinta a matéria de tinta é isso vende boas tintas, sim vende boas tintas mas são as tintas que nos limitam a fazer alguns trabalhos porque exige mesmo tinta para fazer um retrato vai te obrigar por exemplo a utilizar uma tinta mesmo tinta óleo profissional e tinta óleo profissional é só Benguela Luanda para lá que vende exatamente por causa de que? porque o processo de secagem é lenta e essa que vende o processo de secagem é rápida exatamente e para fazer encontro tonalico a tinta deve estar fresca tem que estar fresca tem que estar úmida se secar você não consegue fazer isso dificulta é bem é bem já já estávamos na caminho de uma hora ok uma hora então já não posso mas com alguns com alguns indiretos essa coisa exatamente nós conseguimos pegar então ali produção como é que estamos em questão de tempo e estamos fazendo sinal que estamos mais uma vez agradecer agora vamos vamos fazer alguns desafios para para os nossos internautas os nossos seguidores sabendo que acho que vamos lá sabendo que nós temos temos tenta valer um jantar um jantar para duas pessoas então este jantar vai ser oferecido pela esse jantar vai ser oferecido vai ser oferecido pela pelo CEO né pela eles vão pagar a minha conta agora meu Deus esqueci mais o nome esqueci mais o nome vamos lá procurar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha passou mesmo vamos passar vamos lá encontrar vamos lá já pegamos já pegamos já pegamos já pegamos já pegamos vem da vou pagar vou pagar o make o grande meu Deus é é é é é é é bandeira grande